Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas Tocamos flauta e não dançastes Entuamos lamentações e não batestes no peito Como viver esse evangelho no dia de hoje? Para amar a Deus eu preciso a abertura e sinceridade de coração Ele vem ao meu encontro de tantos modos Mas se eu sempre me fecho, o que ele poderá fazer dado que respeita a minha liberdade? Se eu não escuto a sua palavra, como ele poderá romper a minha surdez? Se eu sempre digo não a Deus, como ele vai dobrar a minha teimosia? Deus sempre faz a sua parte Mas se faltar a minha, o encontro transformador, humanizador para mim não acontecerá